Barada rolê, barada rolê Partiu? Já entrei no trem aqui O cara ta na secura de fazer a pedra Olha É bom Falei com o Mateus Falei com o Mateus Que vai aparecer na Globo Qual que é o nome do canal? Olô Ah, do canal do Hooligans É Hooligans Isso aqui é o número 4 no lugar do A Isso Chega ai conhecer nós Que esse cara Eu vou gravar aqui A título de conteúdo Mas podem ficar sossegado Porque Se for depender da minha play Vamos quebrar essa chave aqui Já sendo sincero Não mano Tu ta jogando melhor que eu Hora de onda Todo mundo pronto Todo mundo entrou Falta o diluido Falta o tanque e o healer Conseguiu mandar o convite da sala aqui pro teu amigo, Mateus? Consegui Só ele entrar Que a gente avalia ele Avalia? Eita Ah tá, entendi No discord né? Isso Caralho, os cara estão full capa já no bagulho Tô louco Acho que a mais elevada aqui é a Bruna O Mateus deve tá com 15 Agora a Bruna tá... O bom da Bruna tá de Hunter Que ela vai cobrir o DPS que vai faltar pra mim Ela já vai... Eu vou te passar o líder de volta ai Ai você pode... Eu já passei de ódio com esse DPS Hum Everybody ready? Cadê a pedra agora que eu perdi? Vão lá hein Caralho Deus que Deus quiser Senhor Se eu falar agora pra vocês que eu não lembro as mecânicas daqui Vocês vão ficar meio puto não Não né? Não Nem estou pensando muito bem Eu vou bater nos bichos que tiver com a vida vermelha E o resto vocês fazem tá? No segundo... No primeiro boss ali que ele vai te explicar Porque ele é mais chato e ele vai vir em cima de mim Bele E o bicho chora e tá lá em primeiro no DPS, tá ligado? Ah, mas é o tal do... 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 cruzado né véi Acabou isso aqui e já era Seu amigo vai entrar aqui? Eu convidei ele lá Só pra... tipo assim, pra ele falando quando a fixe estiver muito pesada a gente parar de bater Que agora eu não tô de rir e eu tô metendo o ceró Agora foda-se né Bruna Pimenta nos olhos dos outros é... é fresco Não, aí eu olhei o a fixe e falei caraca velho, esqueci do a fixe Coitado do cara, ainda mais que é druida velho, druida é muito bom de curar mas... Ah lá ó, 3 stack já fica pesado, deixa eu chegar em 5 Caralho Mano, eu tô com um trinket aqui que joga veneno nos bichos Ai meu deus do céu Jesus amado Eita, na hora que eu ia usar a minha cura Ajuda o tank Tô voltando Ixi, ele gastou o cash em math versus fecho Tem nada a ver não Acho que nem tem esse bebê Pera aí Vou começar a usar os meus baguinhos aqui né Porque eu sempre esqueço de me dar os meus baguinhos Importante, importante os baguinhos É, os baguinhos é foda mano Cara, eu instalei um Tide Plates aqui em vez do Elvui, tá ligado? Que delicinha velho Como é que funf? É a mesma coisa, só que ele modifica a barra dos bichos Ele mostra quando os bichos estão castando também Tudo... É o que a gente... É o que a gente tá acostumado no Elvui, só que o Elvui, né? Não fale mal do Elvui Não, não Mas eu acho que tá mais leve Caralho, tivemos um follow Valeu Júnior, obrigado pelo follow mano Tô gravando aqui, mas deu follow é nóis Você tá passando vergonha assim ao divasso mesmo? Ao divasso mesmo Dá nem pra cortar Vai, eu vou dar uma É pomba Agora do Elvui Eu não bolei por que eu gastei bolha, mas eu vou gastar Eu não bolei por que eu gastei bolha, mas eu vou gastar Eu vou usar potion por que eu vou te derrubar o apixo Uhum Tô usando Que pô, deixa eu entrar CD aqui É, elas é um... Caralho, esse... Esse castzinho de fogo dele não... Jesus Ai, fui pro afixo Eu volto Eu volto, eu volto né, pertinho daqui Eu volto lá no início Matar um desses mods aqui, um por um, que fez desbugar em combate, seguiu enxergar Ah, o cara falou ali vulcânica, eu acho que ele tomei pro vulcânica, nem foi pro afixo Tava em cima de um também, na hora que ele falou se rapei fora Sai Ai, já conseguiu ele te dar res Nice Se a vulcânica deixar né Pronto Ó a vulcânica no pé dele de novo É mano, esses afixo doi véi Ô paladino, tenta dar res ai também por favor véi Vou tentar, é que agraram o mob aqui Porque tipo, ele ta tentando dar res mas ficou nascendo o bagulho no pé dele sabe Pera ai, vou te dar res agora Pronto Mano, não da um mess não A eliminação dele vai disseminar o caos entre as fileiras inimigas Ae Nice, 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 nice Boa Ae Thank you very much, just move O cara é americano? Não, ele é BS Carai O cara já ta acostumado nos esquemas já de fazer as míticas Só que ele ta tirando aqui uma onda que nós caras assim que não sabem falar nenhum português Ainda não? Não Ih rapaz Passou peidei, tamo usando aqui na agra Isso vai doer agora mano Cuidado Vai Pleura Deixa eu dar pra me curar aqui porque agora eu fico com a terra do vulcão Nice Ta bonito de ver Tambem, também Carai A treta já ta comendo sua outra lá no canto Cuidado pra não agrair esse boss aqui, que esse boss aqui é treta da treta Nossa, deu uma bugada lá Ixi Uh Agora eu vou Ah, eu fui de base também Agora eu fui Tomei stun em cima do negócio? É, eu tomei também Aguenta ai que eu já te dou res de novo De boa Carai vei Ai como é que a gente vai fazer o DPS brilhar Ô Bruno, queria falar nada não, mas eu to morto, eu to na frente hein Ah, ta começando o Mico, eu já devo espetir aqui Não, não faça isso Hoje eu já chorei até de raiva já, que eu não consegui a essência que eu preciso É aquela assim, tu preza pelo teu bem estar hein É não, minha saúde ta de boa Galera então, boss, que que eu tenho que evitar aqui, foca aqui hein Tem que primeiro marcar os dois acompanhantes dele ali, ai depois virar nele, ai se ele te marcar Beleza Vai cair umas bolas de canhão no chão, ai você tem que contornar ela e fazer ele passar em cima da bola de canhão Fechou Ele deve vir primeiro em mim, porque ele vai primeiro nos range, só tem eu com o centro Ó, marcou o hit Cuidado Cuidado Uh, bolei Isso doeu, cara Toma cuidado pra vocês não... Baterem nas... 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 Nas bolas Nas bolas porque... Cuidado Ah, ele vai me pegar Oh, degrama Corre Bruninha, corre Corre É, corre pro lado da... Espera atrás da bomba, por favor Ae galo Fala ae, é que a bomba estoura e ele leva stun E ai é onde ele começa a levar dono Quem manja, manja Quem manja faz dono vivo, ô louco bicho Sempre me estrepo ele Ui, não vai dar né Bomba estoura Ui Eita Doeu E essa com o bichinho aqui atrás Mata essa porra Pô, ele ta focando mais o healer em vez de me focar Ae ele vai fazer bomba Tem bomba em algum lugar, gente? Pode correr, pode correr Ae você corre Focando o... Meu deus Vê se conseguir stunar esse modo ai, ó É bom stunar ele Ai, agora caiu bomba Beleza Você não vai conseguir fugir dele O que você anda bomba? Ai, que filho da mãe Gente, alguém me sobe Eu to correndo Meu deus Tem uma bomba aqui Vem cá neném, vem na bomba Vem Vem cá pegar a gente E esses bichinho aqui enchendo saco? Boa A gente fez tudo mais arrumando Mas deu certo Tá bom Nossa, levei stun do lado da vulcânica Agora só vai doer Me marcou de novo Ai Socorre que eu to de olho em tudo Pra te dar de spell qualquer coisa Show Não, o healer estourou Não, o healer estourou A única bomba Coitada Levo na cara ainda Mata esse bicho O healer estourou Eu ali correndo atrás do boss Batendo o boss E o hooligan sofrendo com o bicho Eu to batendo o zayde Não é pra matar o zayde não É Pode matar o zayde Pode matar o zayde Porque ele não leva muito dano Cuidado, estour Tem alguma bomba Tem alguma bomba gente? Eu não to vendo nenhuma bomba Aqui ó, vai nascer uma aqui ó Vem cá neném Vem Vem cá com a rantezinha Vem Levou Putário Meu Deus Tô todo cd Tinta Perfeitamente Ele vai cair, vai cair Nossa, se a gente fizer isso aqui de primeira A gente tem que levar Nossa, parabéns A gente tem que levar Nossa, parabéns A gente tem que levar Isso que é o luxo do luxo Foi boa mesmo Foi boa mesmo Nossa Esse cara é bruto mesmo Deixa eu marcar o mate Eu acho que ele sai correndo na frente Tenta aqui Nossa 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 Pé É bom que os bichos Meu colega meu Eu to dando um fuck E depois vai me matar Só vai chamar o Senaxinx aí Falar Ô seu Deus Eu vou me chamar no cantão ali Só pra me dar uma Uma advertência verdade Vai te mandar advertência em inglês ainda Tá ligado Vou te mandar aí Ô dude Fuck you Elefante Elefante Puro Ah mãe Segura 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 O cara já tá lá na lua Não, segura pra não matar outro bicho Porque... Interrompi Não Não O negócio do bagulho fica doido Não existe Ateu Quando tá essa chuveirada de crê Não Interrompi Não pegou Ah lá, tá vendo? Quando é um stack só A gente nem sente o dano É super de boa Agora... Três Três Acho que é o máximo que dá pra segurar mais ou menos de boa É, três É o limite ali Mas dependendo do healer também O cara faz uns milagres aí tem vez É... Não, os healer tá... Andando bem de laço Ele que me ensinou a jogar, véi Então se eu fizer cagada é culpa é ax Você lembra que não aprendeu? Não é tu que não aprendeu É ele que me ensinou Infinidio E aí, 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 aí? Aquele bicho vai agrar mais Não, não agrar não Se eu agrar o quebra a cara dela Violência doméstica Caral, véi! Que brabo Play marinha do Pun aqui Agora são cinco, hein doeu usei a potion e tentei comprar mais eu sabia que eu não estava me curando eu já estou aqui no asfalto até que não está ruim assim, tirando esse paladino que só sofre eu passo o foco aqui também é que eu estou me segurando para cair, senão eu já tinha caído umas 3 vezes carai, que que é isso carai carai eu não tenho bolha, peraí que eu vou tentar curar aqui junto agora eu tentei você tomou o dano do chão ali não? tomei o dano do chão eu do chão e eu do mob ele vai mandar para você move dude, move no chão retribuição paladino retribuição, honrei o nome obrigado retribuindo o res aí muito obrigado do chão meu deus vai botar a culpa na hunter não gol que foco maod meu deus eu tomei o dano É, eu gastei meu spawn em área ali no momento. Eu stunei agora aqui, mas eu acho que não pegou, não sei. Na hora que eu usei o meu... Na hora que eu tinha usado o escudinho de fogo aí, eu tomei uma turnoa, véi. Vou tentar interromper esse campo, mas eu acho que não deve pegar não, né? Não, se aparecer cinza, igual esse atropelo aí, não corta não. Ah tá. Deu alguma diferença no seu DPS Asmatro? Eu acho que eu não sei. Eu não to nem olhando. Eu to olhando tão preocupada com essas vulcânicas ali, mas eu acho que sim. Vamos ver no boss. Fica todo mundo aqui atrás, ó. Pro bicho dalo, ó. Beleza. Aquele avistado ali na... Cuidado com vulcânica. Vulcânica nem vi, não vi nada não. Olha o chão, olha o chão, olha o chão. Cuidado com o chão. Dá o chão de novo. Cara, que lugarzinho. O Bruno deve estar ali. Meu Deus, eu não acerto ninguém. Não sei, hein. Aham. Estou fazendo isso exatamente agora. Agora, se vocês quiserem que eu puxo lá fora, eu puxo. Lá de fora eu to vendo bem. Não, não, não. Volta, 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 volta. Aqui, ó. Pode aqui. Ló. Caralho, agora eu não tô vendo mais nada. Tô vendo uma vaca aqui na minha frente. Ah, ele tá me acertando e eu não tô. Mais caixa, mais vaca. Meu Deus do céu. Eu vou ter que matar lá mesmo, galera. Vamos arrebentar esse bicho lá. Quando ele vai pular, vai agarrar o boss. Posicionar ele aqui. Imune. Nice. Mata ele antes. Mata ele antes. Se quiser já dá pra virar nele. Já vira no boss já. Tá virando o boss aí. Sai da frente do boss. Fudeu pra caralho. Tchau. 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 Bote com o sossego rápido e é difícil ver o DPS. Tchau. 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 Tchau da massa. Meu Deus do céu eu to muito de vrador. Pega o canão. Peguei. Cuidado. Carai, o boss nem começamos a relar nele ainda Eu jurando que nós já tava quase matando É, que você não tá ligado a raiva que eu fiquei desse boss agora Porque se... Eu acabei de gastar o cruzado e ele pulou É igual eu me bufei ali Falei, não, vou estourar uns 60k ali, né Ficar feliz, né, ele pulou Perdi tudo E os buff, olha lá, os buff não se encontra mais Cara Tem que matar esse cara que tá com caminhão Com caminhão, com canhão Tentar stunar pra ver se vira alguma coisa ou não, né Não, ele não pega stun, acabei de tentar também É, o canhãozinho caiu Putz Que medo, rapaz Só loucura Agora deu medo Aí, tão fazendo o que? Mano Mano Boralos 8 aqui Ó, vou gastar o guardião e vai pular, quer ver? Não pule Não pule Não pule Não pule Tombe ele Uma piranha Caralho, foi muito quase Cuidado Cuidado Ai, tô sem o bagulho Nice Abri lá e veio hoje hoje Talvez mais tarde, mano Talvez Jesus Mais de noitinha, depois da janta Ai, 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 ai Aí, jor Depois olha lá o que eu mandei no whatsapp pra todos Demorou, meu querido Olha sim Pera aí que o bagulho tá louco aqui, já te respondo, mano Uh, nice Demais, veio Se quiser dar uma olhada, jorda Abri aí o stream aí do disco Destruir essa embarcação O jorda vê nós passar vergonha aqui Com tiranos e reagrupem Ô, Rulio, mas vai ter raid heroica com o outro grupo que a gente joga aqui, depois se quiser ir Não, demorou, se rolar Não Caralho, tentando pular a cerquinha ali, véi Me Normal, normal Cuidado Ai, nossa Nem sei o que foi, véi O jorda Caraca Eu só ouvi o cuidado É Tem que olhar pro chão que ele joga uma banana, a gente leva o stream Mas como que eu to mei o stream, vai O O Drude é primo da Relis, que vai nascer, acho que é ali, onde a gente matou o último boy Ah, então, beleza Nice Nem sabia Uai, que bom não volta no começo da DG aí, arma, hein Ai, eu vou Ah, mas eu cheguei e tomou Não, não deve ficar tudo aqui, porque, deve ficar segurando não É, e essa Kana já tá em cima do meu clone, né Kagebushi no Jitsu O Matheus tá tancando, ele tá dando aula aqui O Matheus tá tancando, ele tá dando aula aqui Só se for, tô amassando o village de raio O cara chamou o amigo dele, mano, ele tá dando uns pull aqui, sinistro Cuidado Ai Ai, caiu em cima de uma bananinha Ixi, agrei aqui, mano Tá nóis Dá o Hunter, ele tá no Hunter E aí Tem um monte de bruxo A gente tá batendo Tem uma galera Tem uma galera O que vai dar? Cuidado Coidado Vai doeu pra procurar o spell spart platform aqui pra bater deixa ver se pega stun aqui em área porque não pega vei vou bater minha cabeça no teclado que ta mais de dps jeová nascer tambem,tambem,tambem preciso comprar mais potions ai depois me da track eu te do algumas nossa,nada que pulei e pegou o pin eu tenho que usar defesa qualquer coisa não é bole aqui,eu tenho lei e...não usei escudinho de fogo daqui a pouco eu bole não me aboli ainda pra cd já aboli já porque... sai de um, sai no outro olha o pé caaaaii caraii 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 Vai falar pra cê velho, nós tamo moenos maluco. Tamo. Nós está indo muito bem. Ó o carinha gritou mana aí, ô Matheus. His mana slow. É porque eu tô com a voz dos caras mais baixa. Peraí, 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 peraí. Sistema. Tom. Dá pra passar esquipando? Demorou. Sou terror dos healers. A gente vai dar lógica aqui nos modos. Já sei que eu não venho curando se o Matheus estiver tancando. Já fica ligeira. Já, ele vai botando a grisinha, coitado. Eu tô descabafado aí de healer. Porra. Ah, o cara fica aqui. Ai, Roliga. Agora a gente tá dando dano nessa bagaça. Ué, e também os bichos tudo juntinho desse jeito aqui é delicioso. Né? Não tem brincadeira desse negócio não. Precisa dar o pet aqui porque é o Willis que tá bravo. Meia, agora quem tiver cura. Eu tô com uma marca em mim aqui. Que que tem negócio aqui esse? Ah, é pra botar um negócio no chão. Nice. Oi? Não, é uma marca que aí... Aí dá um bagulho no chão quando... Olha de grama o que vai acontecer agora. Tirem as crianças da sala. Eu vou ficar por aqui no Lost, mano. A gente vai da Lost ou a gente vai pra cima logo de cara? Da Lost é melhor. E aí? Quem entrou aí? Será que foi meu colega? E aí? Vamo bater nos meninos ou não vamo? Na verdade acho que saí longuinho, viu, Matheus? A forma nem que sai, olha. Eu estou na... Acho que foi o Jordan. Estoura escudo, pelo amor de Deus. O cara é mais exerente, mano. Eles me deram o Jordan logo na hora que eu fui mandar o Stun aí. Cortou o CD. Haha. Meu amigo do céu. Vamo lá, tamo bem, tamo bem. Aí é o Lost, né? Vai dar o Lost. Uh! Eu já tava indo lá pra dentro da treta já. Vamo os dois. Espaladinho. Espala que é sangue. É costume, né? De tá lá na frente na pancadaria. Vamo dar um Lost aqui pra que ele... Eita porra! Eu boto no VT. Tá bom. Ok. Mano, eles estão tomando daquele atirador lá na PQP. Vem. É. É. Vamo matar esses atiradores. Ah, ele vai expo em cima da um do cães. Acho que é o wipezinho, hein. Se não ele levar uma galera aqui já é worth. Na hora que eu to botando peste pra me curar. Vai devatação, nunca te fiz em nada. Caralho esse healer é um deus. A gente pode dar oi e tchau pra ele. É, o único é damage. Ai caralho. Igual o cara lá do... Morre não, morre não, morre não. Nice, meu deus. Mas esse bagulho parece uma sincronia, tá ligado? É da hora o barulho, né véi? Uhuuu, chama neném. O boss tem alguma mandiga? Tem um esqueminha nele, tem que bater nele e se esconder ali do lado da estátua na hora que ele mandar a onda. Beleza. Mas eu não sei muito bem não, sempre me enrolo nele. Aquela vez que a gente tava fazendo saiu um carinha e eu não consegui pegar todo o esquema do boss, mas eu lembro que era isso. Escondi atrás da estátua, tipo assim? Aqui, escondido? É, escondi atrás dessa estátua aí, desse corno aí. Beleza. Harry... É hora do duelo. Ah, eu falo a hora que a gente vai correr, porque o Jono não conhece outro. Tá, eu vou falar. Cuidado com o chão sujo. O Jono não o conhece, o senhor? O Jono não o conhece, o senhor? Ele vai levar pra cá, que aí ele se converteu. Agora? Olha a porta. Eu não sei. Aqui ó, pra cá. Morreu. Que malia. Morreu por todo mundo. Já wipe-a, né? Ah, vamos tentar matar. Caralho, o healer tá dead, mano. Essa é a única parte que me deixa meio lost, paladino. Não poder dar um bi-hast, tá ligado? Você consegue se... Eu me viro aqui, preocupo só que vocês hoje aí em bater. Demorou, mano. Então nem vamos matar essa porra. Será que é vida louca, gente? Vai lá. Vai dar um milhão de views. Vai? Vai? Pô, pena que vai quebrar, gente. Jesus, Jesus, Jesus. Olha. Ai, tô slow. Caralho. Ai. Na hora, velho. Eu já tomei uma aqui. Peraí que eu vou ver. Cheguei bolhando ali já. Calma. Nossa. Pra que healer? Pra que hunter? Meu Deus. Isso é PT com paladino? Ih. Nossa senhora, que empate. Survive aí, meu friend. Cuidado. Tô... Tô safe ainda. Tô safe ainda. Paladino já enjoado pra deitar ele. DH também se cura igual pra ele. Carai, velho. Ele tá num lugar muito ruim pra bater aí. Então eu vou mover ele aí. Aí, boa. Ó a tricora aí que vocês não falei aqui. Dá uma curinha aí se puder. Pode continuar aqui. Tá. Tá. Eu tô sem mana agora. Fodeu. Vixe de maria. Jesus amado. Vai, bote dois. Compre em vocês. Vai, vai. Eu tô olhando isso aqui fazendo... Carai, cruzado. Nunca te pedi nada. Proca. Ae, pô. Ah, moleque. Não é o último não? Ô, bosta. Não. É o louco. Ah, é o último. Vai quebrar por pouco essa pedra. Seja um trem que eu nem sei o que eu escrevi aí. Deixa eu... Deixa eu ressar. Carai, velho. Tô tremendo, viado. Jogou muito, jogou muito, jogou muito. A gente volta aqui mesmo. Ah, já ressei ali. Ô, gente. Ó, a gente só vai quebrar isso aqui com muito pouco. Muito pouco. O último boss é de boa ou não? Ou é uma merda? Ah, é mais metodônica do que outra coisa. Se a gente correr... Fica um... Fica dois comigo no... No que bate. E um lá batendo no cara que tá preso. Entendi. Tá, eu vou bater no que tá preso aqui. Que eu sou meio pamonha. Fica aqui onde bater. Com tudo. Com tudo. A gente vai ajudar a se bater nesse aqui, ó. Vai os dois. Mistura sempre que puder. Isso, vai os dois palas aí também. Um tanque. Meu Deus. Eu não me misturo com o paladino não. Ô, louco. Desumildo daça. Claro que isso também é. E aí, agora? Agora vai bater no cara que tá... Nesse aqui e depois falta o cara que tá preso lá. Tô preso. Pegaram o tanque. É, não. O tanque não. Eu. Ó, o tanque também? Quem que é esse aqui? Aí, beleza. Cara bate nesse aqui. Pô, na água dá dano não, né? Dá. Então é por isso que eu tô tomando dano pra cara. Cuidado aí, ô Ligus. Que não fica na minha areuco. Pega o canhão aí, rapaz. Me pegaram. Quem pega o canhão? Pode aí, qualquer um dá um tiro aí. Ae, valeu. É só um tiro só? Canhão aqui. É, já tirei. Ei! Caralho, esse boss é esquisito. Cuidado. O negócio aqui é mecânico e DPS e a gente consegue. Aí, Rúlio. Tem vaga pra sair lá na parada que a gente tem que fazer isso daí, hein? Aí, tô dentro. Ele é a lotinha heróica. Tô dentro, tríssimo. Vou botar esse teu palo aí como. Aí, vai ficar bom pra fazer as pedras, hein? Ai, gente. Bate a cabeça também, não tem lado. Mano, eu acabei de puxar aqui um... Um damage aleatório. Ai, meus dedos. Mano, como é que é de tanque você tá batendo tanto, véi? É por causa da corrupção. Caralho, você tá batendo muito. E agora? Agora, a gente mata aqui. Aí, algum... Alguém aí pega... Pega o sonho e dá um pipoco aí. Aí, a gente vai lá pro outro lado do barco lá. É um pipoco, um só? É um só. É. Agora sai antes que você seja estrupado aí. Meu Deus, eu vou ser comido. Quebrou por pouco. Caralho, foi por pouco mesmo, véi. Mas eu vou conseguir pegar o meu negócio. Sai de mim, craque. Ai, oxe. Se eu não pegar, né? Pega e te dá. Aqui, né? Faz. Exceto se for anel. Porque se eu pegar anel, eu não vou dar, não. Ah, dá até um anel hoje. Que isso, véi. Se for um anel que você tá querendo, hoje não. Deixa um trink. Deixa um trink. O trink é safe. Poxa vida. Sem risco de cair pra mim e pro meu colega aí. Cair pra ele, ele vai desconectar e vai sumir. Deixa ele fazer esse filhinho, né? Caralho, véi. Oh, acho que essa aqui foi a pedra mais joinha que eu já fiz até hoje. Ficou mais bem feitinha, tá ligado? Ah, os cara aí joga muito, né, mano? Ah, os cara joga demais. Tu é louco. Cara joga. É doido. Oi? Ah, de moleto, ó. Mete um tiro. Ai. Ai, cai na água, bosta. Tô nadando na água aqui, nadando. Ah, peguei a conquista da chave de berço. Eu já vou fazer a zera. Caralho, então eu peguei uma conquistinha aqui. Vai ganhar uma conquista aqui também. Cara, por pouco. Eu esqueci que eu nunca fiz isso aqui de Hunter. Como eu fiz. Vou tentar convidar ele aqui. Vamos ver, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei, foi nada, vou usar o re-roll. Peguei bosta nenhuma também. Peraí, eu tô chegando ainda. Ai, eu ganhei núcleo de Azerita. Mas foi bom, foi bonito. Foi bonito. Level 78 do coração, isso aí. Eu vou... Eu não vou usar o re-roll porque senão não dá pra te dar o negócio, mas não veio. Não, não adianta. Não veio, mas a gente tem outra aqui. Veio uma calça. Que não é muito bom pra mim, não. Alguém precisa? Alguém usa calça demais? Ah, já tá vinculado. Destrói. Ah, achei que eu ia sobrevoar dungeon. Agora os caras só me jogaram pra fora aqui, sem vergonha. Pronto, quero partir. Só entrar de novo, Hully, que eu tenho uma aqui também. Demorou. É nóis, manos!